Lynch vai suceder no posto Erick Holder, que anunciou a saída após seis anos em setembro. Se confirmada pelo Senado, ela vai ser a primeira mulher afro-americana a assumir a pasta. Sr. Presidente, obrigada mais uma vez pela confiança. Prometo a você e ao povo americano que se tiver a honra de ser ratificada pelo Senado, vou levantar todos os dias com o pensamento de proteger os americanos, resguardar os cidadãos e preservar as liberdades e os direitos desta grande nação, que deu tanta coisa para minha família e eu. Filha de uma bibliotecária e de um pastor batista, a procuradora, nascida na Carolina do Norte em 1959, é descrita pela Casa Branca como uma profissional forte e independente. Ela atuou como procuradora federal do Distrito Leste de Nova Iorque desde 2010. Mas já havia ocupado o cargo entre 1999 e 2001, na presidência de Bill Clinton.